Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Toyota Corolla Altis Premium 2021. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Toyota Altis 2021 pode ser comprado nas cores branco polar, cinza celestial, prata supernova, vermelho granada, preto eclipse ou branco pérola. O Toyota Altis Premium 2021 chega com motor 2.0. Este motor 2.0 tem 177 cavalos de potência coetanol e 169 com gasolina. Tem 21,4 quilograma força metro de torque coetanol gasolina. Faz em média 8 quilômetros por litro. 8 quilômetros por litro na cidade coetanol e 9,7 na estrada. Enquanto que com gasolina é 11,6 quilômetros por litro na cidade e 13,9 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,2 segundos e tem uma velocidade máxima de 208 quilômetros por hora. As medidas do Toyota Corolla 2021 são comprimento 4,63 metros, entre eixos 2,70 metros, altura 1,45 metros, largura 1,78 metros. O tanque de combustível é de 50 litros é de 50 litros e a capacidade do porta-malas é de 470 litros. Vem com freios a disco nas quatro rodas. Rodas podem ser de 16 ou 17 polegadas. Transmissão CVT. Direção elétrica. Principais itens de série do Toyota Corolla versão Altis Premium 2021 são ar-condicionado automático digital de duas zonas. Banco do motorista com regulagem elétrica para oito posições ajustáveis, altura, distância, inclinação do encosto e inclinação do assento. Banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro ajustes, distância e inclinação. Banco traseiro bipartido. Banco traseiro com descansa braço central e porta-copos. Chave presencial. Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade. Computador de bordo com várias funções em TFT de 4,2 polegadas. Conexão USB. Controle de velocidade de cruzeiro. Tomada de 12 volts. Espírito de visor interno anti-ofuscamento. Espírito de visores externos eletro-retráteis com regulagem elétrica. Faróis LED alto e baixo. Faróis com acendimento automático com ajuste de altura. Lanternas janteiras com luz de aluna DRL. Lanternas traseiras inteiras de LED. Luz de leitura individual para motorista e passageiro. Manopla para troca de marchas no volante. Modo de seleção de condução Power Sport. Painel instrumento com tecnologia Optitron. Parasol com espelho, luz e cortesia para motorista e passageiro. Porta-luvas com iluminação. Porta-objeto nas portas. Porta-revista e tablets atrás do banco de janteiros. Quatro alto-falantes e dois tweeter. Relógio digital TFT colorido na tela de multimídia. Sistema de áudio com multimídia Toyota Player. Tela sensível ao toque de 8 polegadas. Rádio AM e FM. Função MP3. Entrada USB Bluetooth. Conexão para smartphone e tablet Android Auto e AP Car Player. Sistema de destravamento das portas por sensor na chave. Sistema de partida por botão. Teto solar com função anti-esmagamento. Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função alto anti-esmagamento. Vidros frontais com película anti-ruído. Volante com controle de áudio e computador de bordo. Acabamento do volante em couro. Acabamento interno com parte revestida em couro e material sintético. Difusores de ar com acabamento na cor prata. Espírito de visor externo elétrico na cor do carro e pisca integrado. Maçanetas internas com acabamento na cor prata. Painel instrumento. Dois indicadores analógicos com tela TFT de 4,2 polegadas digital e colorido. Airbags de joelho, frontais, laterais e de cortina. Apoio de cabeça dianteira com regulagem manual de altura. Assistente de pré-colisão com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática. Aviso luminoso e sonoro para desafivelamento do cinto de segurança. Frontais e traseiros. Aviso sonoro para faróis ligados. Cinto de segurança dianteiro e os três pontos com regulagem de altura pré-atacionador e limitador de força. Cinto de segurança traseiro laterais e central de três pontos. Controle eletrônico de estabilidade e de tração. Câmera de ré. Desembaçador do viro traseiro. Farol alto automático. Faróis de neblina dianteiro. Freios ABS, BAS e EBD. Imobilizador por código eletrônico na chave. Lanterna de neblina traseira. Limpador do parabrisa com sensor de chuva. Limpador de parabrisa intermitente. Backlight. Luz de frenagem de emergência automática. Sistema de alarme perimétrico e volumétrico. Sistema de alerta para mudanças de faixa. Sistema de alerta de oscilação. Assistência de arrancada em subida. Isofix. Travamento automático das portas a 20 km por hora. E trava de segurança nas portas traseiras. O Toyota Altis Premium 2021 sai a partir de R$ 130.390. Então é isso aí pessoal. Eu quero ouvir a sua opinião a respeito do Toyota Altis Premium 2021. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste Toyota. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube ok? Que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão.